Com a mesma clareza com o que eu falo sempre, o senhor me conhece bem, se eu acreditasse em qualquer um dos senhores que aí está, como candidato a presidente, eu não teria entrado no processo. Joinville tá que nem a planta, sustenta as palavras, sustenta a trama, e eu vim, drama, planta, ideias, ideais, sementes, tô existindo, aperfeiçoando a arte, o corpo, a minha mente, as mentes mantêm, os corpos sentem, as almas e as artes transcendem, o existir, existente buscado, o elixir, não desiste filho, não desiste filho, sigo na caminhada, vou na calmaria, a tempestade mostrou a força, quem diria, natureza esconde essa magia, imagina além da margem, imaginação, imagens, inovação nas engrenagens, imagens, meuderia, personalidade nessa linha, as de vermes, na trairagem rondão, pontas da liberdade lombrão, retas com liberdade voam Eu não acredito neles, transparece, bebê, não é transparece pra mim, as alunções que eles proferem sempre mentiras, sempre uma hipocrisia gigantesca. Em busca dos verdes montes, montes, some, multi, aplica, aplica e nos faz, pra trincar nunca trancar, união só de um lado, na divisão não sobra nada, incrédulos crapos, digitalizando mágoas, magos na sonora pauta, quero ouro prata, prata suave, mas o verde já me basta, praza sou o city, natureza afaga folga, brisas passageiras dão ar puro, mas as vezes trazem pragas, flores morrendo, chuva de amores em falta, atmosfera cumprida, desintoxicação é a cara, tudo de amores em falta, atmosfera cumprida, desintoxicação é a cara. Obrigado. 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 Obrigado.